E aí galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Dirice e no vídeo de hoje eu vou responder perguntas, tá? Sobre o tanquinho da Colomark de 16kg que muitas pessoas vieram me perguntar, então eu vou responder aqui pra vocês, beleza? Então bora lá pro vídeo, hein? Bom gente, mas antes de eu começar aqui a responder as perguntas, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like aí, coloca esse dedo aí nesse like. E também se não gostar, já deixa negativo aí que tá tudo certo, mas é importante que vocês apertem aí o tal do like ou deslike, sei lá, faz o que vocês quiserem, beleza? Pra vocês tenham à vontade. E também já entra lá no Instagram que é o arroba grazi.diniz com dois eles. Bom gente, hoje eu vim aqui no vídeo, tá? Fazer em formato de vídeo aqui. Eu vou responder pra vocês algumas perguntas que me fizeram, um tempo atrás eu fiz um vídeo, mostrando todo o processo do meu tanquinho, da máquina com a máquina, do meu tanquinho da Colomark de 16kg. Então eu fiz, eu mostrei um vídeo, mostrando como eu lavo, qual que é o procedimento, como ela funciona e tudo mais. E eu tive bastante repercussão nesse vídeo, muitas pessoas vieram fazer muitas perguntas, eu respondi todo mundo de forma individual aí, as dúvidas e tudo mais. Só que eu achei interessante trazer essas perguntas aqui pro vídeo, porque às vezes a pergunta de um é a pergunta de todos, né? A dúvida de um é a dúvida de todos. Então eu resolvi trazer aqui pro vídeo, pra todo mundo saber, às vezes até alguém que tá interessado, tá com dúvida e tá com medo de comprar o tanquinho da Colomark. Então assim, a gente já falou pra vocês, não fiquem com medo, comprem sim, vale a pena, o tanquinho é muito bom, tá? Pra quem não tem condição de comprar uma máquina, uma máquina de lavar roupa, que é automática, compra o seu tanquinho, a marca é muito boa, não me arrependi. Então já falando aqui pra vocês, comprem sem medo, não fiquem com medo, pode comprar qualquer tamanho. Eu comprei de 16kg, não me arrependi, porque ela é muito grande, tá? E aqui são duas pessoas, então não tinha necessidade de eu comprar uma máquina tão grande, né? Um tanquinho na verdade, tudo bem. Fica aí, porque às vezes precisa lavar uma coberta, dá até pra eu lavar duas cobertas grossas, de boa. Então, né, não é perdido. Mas, às vezes você que tem poucas pessoas nessa casa, eu acho que de 16kg aí não precisa exagerar aí pra tá comprando. Mas, compre de acordo com o que você acha aí que fica melhor pra sua família, beleza? Então vamos lá, gente. Algumas pessoas fizeram as perguntas, como eu tinha falado, sobre o tanquinho da Colomark. E eu venho aqui responder em vídeo aqui pra vocês. Então vamos lá. Seis horas depois... A primeira pergunta é, qual é a medida do sabão que você coloca em pó? Gente, não tem, assim, uma medida certa. Eu coloco a olho. Eu nunca medi a quantidade de sabão em pó, tá? Vieram me perguntar isso. Quantos copinhos eu coloco? Qual é a medida? Gente, eu não sei. Eu acho que vai depender da quantidade de roupa. Você vai ter que ver a olho aí. Eu sou muito péssima pra essas coisas, né? Dona de casa não é comigo, tá? Então, assim, eu faço as coisas porque a gente precisa sobreviver, precisa fazer. Mas, assim, não me pergunte, gente. Eu não sei. Eu coloco a olho. Eu, às vezes, até acho que eu coloco muito. Que não precisa colocar muito. Mas, enfim. Você que já tá acostumado aí no dia a dia, vai no olho mesmo, gente. Às vezes tem algum vídeo aí no YouTube que ensina alguma coisa. Mas, realmente, eu não tenho medida. Eu vou colocando e eu vejo o que é bom aí pra colocar, sabe? Não sei. Não sei. Então, essa daí eu vou ficar devendo pra vocês. Eu vou a olho mesmo. A próxima pergunta é... Ah, não é nem pergunta. Falaram assim pra mim, né? E eu vou dar essa dica pra vocês. Não colocar a mão na água enquanto tá lavando porque dá choque. Porque no vídeo, eu acho que eu peguei, antes de colocar as roupas, eu enchi a água, o tanque, né? O tanquinho de água. E aí eu coloquei o sabão em pó dentro da água pra misturar primeiro. Pra ele poder dissolver. Porque você coloca a roupa e o sabão em pó junto. O que que acontece? Fica lá as pedrinhas do sabão em pó na roupa. E aí não sai. Depois, quando termina a lavagem, fica lá sua roupa cheia de sabão. Então, é certo você primeiro colocar a água, colocar o sabão e dissolver lá aquele sabão. E aí, no vídeo, eu fui fazer isso e mexi com a mão. Enquanto a máquina tava ligada. E aí me falaram, ô Grazi, não pode fazer isso. Porque a máquina tá ligada e você coloca a mão, pode dar um choque. E eu não sabia, gente. Quer dizer, acho que talvez até sabia, mas eu fiz assim. Que era normal, que a gente faz as coisas normais. Então, aqui, deixando aqui pra vocês bem claro, gente. Quando vocês forem misturar o sabão e a água, só girar. Gira o botãozinho lá, deixa a água batendo com o sabão. Quando bater, aí você põe a roupa que ela mesmo dissolve. Mas não põe a mão, tá, gente? É melhor não pôr, melhor a gente evitar. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e acaba acontecendo. Então, eu aprendi. Inclusive, foi até a Simone, a C. Ribeiro aí, que tem um canal no YouTube, que também me falou isso daí. E eu não sabia. Então, é bom a gente aprender, né? Porque eu já tava enfiando a mão mesmo. Mas, beleza. É bom que a gente saiba aí todo mundo junto. É, queriam saber os preços, né? De quanto eu paguei. Eu comprei esse tanquinho da Colomark, 16 quilos. E eu paguei mais ou menos, tá, gente? Não é o certo. Eu paguei mais ou menos 550 reais. Ele tava na faixa dos 500. Só que eu não sei se era pra mais de 550 ou pra menos. Eu não vou me recordar. Eu sei que eu parcelei ainda esse valor. Eu parcelei, acho que foi em 6 vezes. Tá? Não ficou nem pesado. Então, eu comprei ela por 550 mais ou menos. Ela não é cara, não. Tá? Não achei cara, não. Pelo que ela faz aí e tudo mais, eu gostei bastante dela. Então, quem não conhece esse vídeo, não viu ainda eu ensinando, mostrando ela, eu vou deixar no final dos cards aí, depois no vídeo. Tá? E eu também posso deixar o link pra vocês na descrição. E vocês dão uma olhada nesse vídeo aí pra quem tá interessado, beleza? Ah, gente, fizeram uma pergunta. Algumas pessoas falaram umas coisas assim. Só que, gente, é dúvida. As pessoas têm dúvidas. Eu acho normal as pessoas perguntarem. Na função enxágua, tem que ter água? Sim, tem que ter água. O tanquinho, sem água, ele não vai funcionar, tá? Então, assim, ele do começo ao fim, ele tem que ter água, tá, gente? Não tem como o tanquinho funcionar sem água, não enxágua, ou se não tem enxágua. Tem que ter água todo o tempo. Eu acredito que você vai queimar a sua máquina, né? Seu tanquinho. Eu tô com mania de falar máquina, não sei por quê. Mas você vai queimar o seu tanquinho. Então, sim, gente, tem que ter água, tá? Então, não coloque roupa, deixa bater sem água, ou qualquer outra forma. Então, coloque em água. A água do tanquinho só sai com a mangueira no chão? Olha, gente, eu vou falar a verdade. Eu nunca testei colocando no tanque, mas eu acredito que não vai sair. O que que acontece? O tanquinho não é que nem a máquina. A máquina tem aquele, né, tem o processo lá que ela empurra a água. Eu acredito que é assim, tá? Desculpa se eu falar alguma coisa nada, porque eu não entendo. Mas o tanquinho não tem a pressão pra tirar a água e jogar no tanque, porque ele é alto, né? O tanquinho é alto e o... O cabo, o cabo não, a mangueirinha, né, do tanquinho, você até consegue encaixar no tanque, no... Ô, gente, na pia lá do tanque. O problema, que é o tanque de lavar roupa, tá, gente? Não é o tanquinho da máquina. Só que o problema, como ela não tem a pressão, então a água não vai sair. Então, normalmente, as pessoas que têm tanquinho colocam, e até eu também, coloco no chão a água pra escorrer, porque aí vai saindo natural, porque ela não tem a pressão. O tanquinho não tem a pressão pra empurrar a água. Então, quando você coloca o cabinho lá pra escorrer a água, né, que é o... Ai, gente, eu esqueço o nome. O negócio lá. Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Isso, a mangueira. Desculpa. Quando você põe a mangueira no chão, aí a água sai todinha. Aí, o que que eu faço? Pra não desperdiçar água, você pode também fazer isso daí. Eu já aproveito e com a própria água saindo da mangueira, eu pego e vou varrer o quintal pra tirar a sujeira, tirar o pó. Então, eu já aproveito e faço isso. Dá pra você achar um balde também pra passar pano na casa, ou então você coloca um balde pra lavar o banheiro, não sei. Dá pra fazer várias funções, mas se você colocar no tanque de lavar roupa, não vai ter pressão, tá? A água vai ficar parada ali, ela não vai descer, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, que eu tô meio enrolada, mas acho que eu consegui explicar. Você torce a roupa na mão? Sim. Eu acabo torcendo, tá? Porque não tem como. Não é que nem a máquina de lavar roupa, que o tanque bate rápido, né? Que a máquina, na verdade, bate rápido, que ela centrifuga, a função de centrifugar. E aí, ela seca, né? Que ela fica bem sequinha, não fica molhada, e aí você só estende. O tanquinho é diferente. No tanquinho, não tem como. O tanquinho, ele não bate, ele não centrifuga. Se você... Quando você... Desculpa, gente, que deu uma coisa aqui. Quando você bate, quando tira a água, que na verdade vai descendo pela mangueira, a roupa continua encharcada ainda de água, ainda tá cheio de água. Então, o que você faz? Ou você torce ela, porque eu... Geralmente, a gente tira uma por uma, torce e põe. É um trabalho do caramba, tá? Às vezes, a pessoa tem uma máquina também em casa, a máquina automática. Então, a pessoa lava no tanquinho, porque o tanquinho, ele lava bem melhor do que a máquina. Ele tira mais a sujeira. E depois, põe na máquina de lavar roupa só pra bater. E aí, fica mais tranquilo. Como eu não tenho a máquina de lavar roupa, porque aqui é muito pequeno, aqui é fora. E aí, como chove, pode ser que eu não quis comprar porque ia estragar a máquina, não quis tudo mais, por isso que eu comprei o tanquinho. Então, eu pego, quando termina todo o processo, eu vou lá e esprema toda a roupa, né? Torço a roupa e ponho no varal. Só que, às vezes, eu tenho preguiça, tá, gente? Aí, o que eu faço? Às vezes, eu deixo sair bastante a água, né? E depois eu pego e coloco ela molhada mesmo. Eu tenho essa mania, tá, gente? Só que é ruim, porque eu vou falar pra vocês, parece que não demora mais pra secar. Parece que demora. Então, o melhor é você torcer mesmo a roupa e colocar no varal. Outra coisa, onde que eu comprei ela? Gente, eu comprei essa máquina na Magazine Luiza, tá? Eu fui lá no site, no aplicativo. Eu tenho aplicativo da Magazine. Entrei no aplicativo, fui procurar, achei ela. Mas antes disso, eu tinha entrado nos vídeos, no YouTube, pesquisar, dar uma olhada antes como é que era o processo da máquina e tudo mais, o tanquinho. E aí, gostei da indicação das pessoas e resolvi comprar na Magazine Luiza. Então, foi super fácil, acessível, coloquei nos dados e tudo. E chegou, gente, acho que demorou uns dois dias pra chegar. Sério, foi rápido. Então, foi tranquilo. Eu já tenho ela, mais ou menos, há um ano. Nunca me deu problema. Ela é muito boa. Salva bastante aí. Eu quase não uso, porque são duas pessoas, então quase não tem muita roupa. Então, é tranquilo. Mas, pra você que quer adquirir esse tanquinho aí, eu acho que vale super a pena. Pra mim, valeu. Então, eu acho que vale a pena você comprar aí, adquirir essa máquina, esse tanquinho. E o valor também não tá ruim, gente. Eu acho que o valor também tá acessível. Você pode parcelar na Magazine. Tem outros sites também. Dá uma pesquisada, vê onde que tá mais em conta. Mas, acredito que seja tabelado. Isso daí deve ser o mesmo valor. Bom, gente, é isso. Espero... Nossa, gente, eu não consegui nem respirar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado aí. Quem tiver mais dúvidas, coloca aí, que a gente pode fazer um outro vídeo falando. Tá? Mas, já dizendo aqui em antemão, eu não sou especialista. Mas, já agradecendo aí pelas pessoas que foram ver o vídeo, gostaram das explicações. Disseram que eu falei super bem. Então, obrigado aí por vocês terem gostado. Espero aí ter se nada das dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Então, bora se inscrever aí nesse canal, pra você que ainda não é inscrito. Já deixa o seu like aí se você gostou. Deixe suas dúvidas, comentários, o que vocês quiserem. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye! Tchau! 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 Tchau!